Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a TV Box MXQ Pro 4K, que é este aparelho, e com certeza este é o vídeo mais completo que você vai achar aqui na internet. Quando eu comprei este aparelho, eu fiquei meio perdido, porque só entregaram aqui em casa e eu não sabia nada sobre como fazer a instalação. Então, hoje eu vou te ensinar como instalar o aparelho, como configurar sua TV, como utilizar o controle remoto para navegar nos menus, e também vou te dar uma dica, que é utilizar este teclado, que facilita muito. Aqui em casa eu utilizo o Sky pré-pago, que é este aparelho, que eu faço recarga direto no celular, mas decidi testar a TV Box para ver se vale a pena. Embora seja um aparelho muito pequeno, ele é bem útil, ele tem uma entrada HDMI, tem 4 entradas USB, tem um conector para você ligar a rede de internet, tem uma saída para áudio e vídeo, para aquelas TVs mais antigas. Então, basicamente, você transforma qualquer TV em uma Smart TV. Esta é a maior vantagem desta caixinha. Para facilitar, eu vou criar um índice para que você possa pular para o assunto que mais te interessa. Vou falar agora da instalação. Você vai ligar o cabo de energia, que é este aqui do cantinho de 5 volts, e vai ligar o cabo HDMI, que liga o aparelhozinho à sua TV. E, no caso, se a sua TV for mais antiga, você vai usar um cabo que vai conectar aqui, nessa saídazinha, e vai conectar aqueles três fios, o branco, o amarelo e o vermelho, na sua TV, se for o caso da TV mais antiga. Aqui a minha Sky está ligada na saída áudio e vídeo, e eu vou mudar para HDMI 2. Eu já liguei aqui o meu cabo HDMI na TV, e vou fazer agora a ligação da rede. Aqui, ele vai iniciar o aparelho. Este aparelho, você pode comprar em loja americana, na Magazine Luiza, e aí você pesquisa aí no seu computador, qual o melhor site para você estar adquirindo este produto. Conectou, e você tem esta gama de menus aqui que você vai utilizar. Como este aparelhinho não é o atualizado, a configuração da tela aqui pode ser diferente. Mas a primeira coisa que você vai fazer é ligar, no seu caso aí, se você for usar uma rede de Wi-Fi. Neste modelo, é esta catracazinha aqui, engrenagem, e tem alguns modelos que já vêm aqui na tela, a própria engrenagem. Se você for precisar usar o controle, você vai entrar em Setup. Aí você vai procurar a sua rede, aqui já está conectado na minha rede, você vai procurar a sua rede aí, digitar a sua senha e conectar a sua internet. E se você for usar cabo de rede, como eu tenho aqui, é só você conectar o cabo de rede no seu aparelho. Para você voltar para o menu, é só apertar na casinha. Já está conectado no cabo de rede. Bem, a primeira coisa que eu vou te explicar, é como você usar o controle remoto. Você tem este botãozinho aqui, que é tipo um mouse, que você vai revezar entre o mouse ou não. No caso aqui, eu não estou com o mouse. Pode ver que muda ali. Se você quiser usar o mouse virtual, é só você apertar. Ligou o mouse. Aí você vai navegar com o mouse virtual. Bom, depois que você conectou a internet, você vai ter esta primeira tela inicial, onde já vem alguns aplicativos na sua TV. Esse TV Express, você pode baixar na sua loja de aplicativos. Eu estou utilizando aqui, o mouse virtual. Para revezar, é só você apertar nesse botãozinho aqui, que parece o mouse. Aí você vai desativar o mouse virtual. Aí você vai navegar, por essas quatro setas. Esse aplicativo, no caso, já veio instalado na própria TV. É o TV Express. E você pode fazer recarga direto na Play Store, na sua loja virtual aí. Esse também veio, o Pix TV. No caso, eu estou com sete dias de teste grátis. No caso, tanto esse, quanto o TV Express, você pode fazer recarga na sua loja virtual aí de aplicativos. Aí você vai lá e escolhe a opção que mais lhe agrada. Agora, como você usar o controle, para você manusear aqui a sua TV. Se você estiver com o mouse virtual desligado, você dá dois cliques, dois cliques no OK, que você vai abrir o menu. Se você for aqui para o seu lado esquerdo, você vai ter os menus de canais. Aqui, no caso, eu estou no menu infantil. Aí você tem vários menus. Variedades, culturas, regionais, músicas. Aí você vai no que você quiser, no caso aí. Eu vou escolher aqui, filmes. Filmes e séries. Aí você tem uma rede grande de canais. Aí você vai jogar a setinha para o seu lado direito. Aí você vai escolher o canal que você quer assistir. No caso aqui, vou botar o Cinemax HD. Porque também tem o Ultra HD. É só você apertar no OK. Quando tiver nessa tela, se você jogar a setinha para a esquerda, você vai abrir essa barra aqui embaixo. E aí, se você continuar para a esquerda, você vai poder adicionar esse canal ao Favoritos. É só você apertar OK. Você aciona esse canal para o Favoritos, que vai ser o submenu lá atrás. Se você der dois cliques no OK, quando o mouse virtual estiver desligado. E você jogar para o seu lado esquerdo, você vai ter detalhes da programação. O interessante também desse aparelho, você pode ver que esse é o filme que está reproduzindo. Mas você tem playback. Você pode voltar e assistir as programações que já passaram. E nesse caso, se você usar o playback, é só dar OK. Ele vai iniciar o filme anterior, aquele que você perdeu. E nessa modalidade de você assistir no playback, você pode dar pause. Você pode adiantar a barra, você pode voltar, voltar a dar o play. Então, assim, esse playback também é um recurso muito interessante. Quando você estiver na programação ao vivo, vou voltar aqui, a setinha de volta. Está no filme ao vivo, no caso. E quando o mouse virtual estiver desligado, você dá dois cliques no OK. Aqui é o menu de títulos, que você pode ter música, filmes, infantis, etc. Aqui são os canais que estão nesse menu. E do lado de lá, você pode abrir a opção da programação. Então, assim, basicamente, é isso. Na casinha, você vai para o menu principal. Aqui tem o setup, onde você vai fazer configurações. Tem essa teclinha de voltar. Aqui são as setas para você utilizar o menu. Os botões de liga canal, mudo. E um recurso interessantíssimo, que você pode comprar e adicionar à sua TV. O USB é esse mini teclado. Ele vem com uma... Um conector de USB para você ligar o mouse e o teclado à sua TV box. E no caso, aqui tem a tela e você pode usar como se fosse o seu controle remoto. Quando você receber seu mini teclado, talvez o conector USB e a bateria estejam dentro dele. Aí você tem que abrir a tampinha, tirar o conector USB e a bateria vem com o adesivo para proteger. Aí você tira esse adesivo, conecta a bateria para começar a usar o mini teclado. Então, para digitar textos e ir nos submenus e tal, isso aqui é uma pecinha muito interessante. Que você também pode comprar pela internet. É mini teclado para a TV box. Funciona como se fosse o seu controle remoto. Então, é isso aí pessoal, espero que tenha ajudado. No caso, eu achei que vale a pena. Esse modelo em específico, para você utilizar para assistir o YouTube, no caso meu aqui, ele trava muito. E em alguns casos, a TV fica piscando. Ela fica ligando e desligando. Aí já pesquisei na internet, você vai em setup. Vai procurar aqui tela. Tela ou display, depende aí da sua TV. Vai procurar aqui HDMI. No caso, como a minha TV é mais antiga, está na resolução de 720. E aqui você pode aumentar a resolução de imagem até 4K. Dependendo, se a sua TV for mais antiga, e isso aqui estiver em 4K ou 1080, talvez a sua televisão vai ficar piscando. Então, é só você vir aqui em configurações e baixar aqui para 1080 ou 720, que talvez você resolva esse problema. Se você vir aqui em aplicativos, você vai ver os aplicativos que estão instalados no seu aparelho. E aqui são os aplicativos que tem, né? E já vem com a Netflix e tal. E tem o Play Store, onde você pode baixar... No caso aqui, eu baixei para minha filha o Roblox. E você pode baixar Facebook, WhatsApp. Aí você baixa os aplicativos que você quer usar na sua TV Box. Como esse montador consegue dar um ano de garantia, se os fabricantes só dão 3 meses? Como eu consigo dar garantia de um ano na montagem, se o próprio fabricante só dá garantia de 3 meses? Segundo o manual do fabricante, na régua número 2, é para usar apenas duas cantoneiras. Mas por minha conta, eu uso as duas cantoneiras na régua da frente. Com isso, eu aumento em 100% a resistência dessa parte. E uso a minha própria cantoneira na parte de trás. Mas adiciono um parafuso estrutural. E antes de prender tudo, eu uso a minha cola. Com isso, eu garanto que esse produto fica com muito mais durabilidade. Seguindo o manual do fabricante, aqui na régua frontal, só é usado um parafuso, o 2521. Se seguir o passo a passo do manual do fabricante e colocar só esse parafuso, a longo prazo, essa régua pode rodar. E se eu colocar uma cantoneira prendendo uma de cada lado, eu consigo evitar isso e garantir mais durabilidade ao produto. Em alguns casos, a longo prazo, essa régua pode até quebrar. Então, na hora da montagem, se adicionar peças para dar mais resistência, eu consigo garantir que o produto vai durar muito mais. Eu colo toda a frente da gaveta e toda a parte do lado de trás. E também colo a frente, a lateral da gaveta e a parte de trás, também a lateral da gaveta. Com isso, eu garanto que a gaveta não vai dar problemas nunca. Pode ver que pelo manual não vem cola. Visite o site www.montadorchacó.com.br Tabela de preços, depoimentos de clientes, dicas de imóveis e muito mais. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto